Cuidado pra você não perder o seu canal no YouTube por causa de um simples link na descrição ou nos comentários do seu vídeo. Muita gente tá perdendo o canal ou tendo vídeos excluídos por violar diretrizes do YouTube relacionados ao uso de links. Na descrição, nos comentários e até na bio do seu canal. E presta bastante atenção pra você não cometer esses erros e ainda conseguir ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube. Até porque, a partir dos links que a gente coloca na descrição, nos comentários e na bio do nosso canal, até nas publicações da aba Comunidade, entre outros espaços disponíveis, a gente consegue monetizar e ganhar dinheiro com os nossos vídeos. E pra você ficar bem tranquilo com relação ao uso de links de programas afiliados, na política de links externos do YouTube, onde ele explica o que pode e o que não pode, se a gente colar a tela, aqui ele tá dizendo que o conteúdo de afiliados não viola os termos de uso do YouTube. Ou seja, a gente pode fazer recomendação de produtos e serviços em programas afiliados a partir de links colocados na descrição, nos comentários ou em qualquer outro lugar dentro do YouTube, desde que você não esteja direcionando as pessoas para produtos e serviços que violam as diretrizes. E isso a gente tem que entender pra não perder o nosso canal. Agora, tem outros detalhes também que são importantes, porque tem muita gente achando que tem jeito de burlar esta regra do YouTube com relação a links. Principalmente, eu já vi alguns canais perdendo os seus vídeos por usar essa estratégia, que é simplesmente dizer pras pessoas e mostrar na tela do vídeo o link que eles estão recomendando. Mas eles não colocam o link em nenhum lugar. Eles apenas dizem pras pessoas, escreve esse link aí no seu navegador, digita esse link na sua rede social, procura por esse arroba ou por essa informação, sem colocar o link na descrição ou nos comentários. E acham que isso não está violando as diretrizes do YouTube. Pra ser bem específico no exemplo aqui, pra todo mundo entender, nem todo tipo de site de apostas ou aplicativos de apostas esportivas ou de cassinos online são permitidos. Eu já fiz um vídeo explicando sobre esse tipo de link, é bem mais complexo do que eu estou falando agora, mas, essencialmente, não é permitido. Pra ficar mais fácil de entender, nós vamos tratar como é proibido mesmo, porque é bem difícil você achar um tipo de site ou aplicativo relacionado a esses temas que o YouTube permite. E o que as pessoas fazem pra burlar esta proibição do YouTube? Não colocam links nem referências ou o nome desses aplicativos na descrição nem nos comentários. O que eles fazem é falar no vídeo e dizer pras pessoas, vai lá no site e usa o meu código promocional. Só que isso também viola as diretrizes do YouTube. Tá escrito nessa mesma página de regra. Esta regra se aplica a comentários fixados ou não, ou seja, quando você responde comentários também do seu público indicando links, esta regra se aplica a esse tipo de interação com o seu público, vídeos, áudios, transmissões ao vivo, canais e qualquer outro produto ou recurso do YouTube. Os links podem assumir qualquer formato que direcione um usuário para um site fora do YouTube. Entre eles estão URLs, que são os links clicáveis, textos de URLs que aparecem no vídeo, ou imagens de URLs disfarçados, como escrever .com, literalmente, ao invés de colocar .com, ou seja, criar o link direto. E outros exemplos são direcionar os usuários verbalmente para outros sites, incentivar o acesso a perfil ou página do criador, ou outras plataformas que prometem conteúdo violatório em outros sites. Eu sei que muita gente vai perguntar sobre links do Pix, se você pode colocar um QR Code na tela, ou colocar a chave Pix para você pedir uma doação para o seu público, esse tipo de coisa também é permitida. Não tem problema nenhum, desde que você não prometa nada em troca que viole as diretrizes do YouTube. As pessoas podem doar e contribuir com o seu canal das mais variadas formas, não só com Pix ou até com sites externos, por exemplo, aqueles sites de Apoia-se, onde as pessoas podem se cadastrar e doar, contribuir recorrentemente com o seu canal. Esse tipo de coisa também não é proibida, desde que você não esteja oferecendo em troca coisas que violam as diretrizes do YouTube. O que é proibido para o YouTube é violar as regras. E quais são as regras? A gente pode resumir a regra de links do YouTube em não tire pessoas massivamente do YouTube, não crie conteúdos e adicione links, ou faça chamadas para ação com o objetivo único e exclusivo de tirar o maior número de pessoas de dentro do YouTube, ou seja, você não pode fazer um vídeo, e estou exagerando aqui só para ficar bem mais fácil de entender, é criar um conteúdo, gravar um vídeo, dizendo para as pessoas, saia do YouTube agora e clique nesse link, ou vá para essa outra rede social, ou use esse outro aplicativo agora. Esse tipo de coisa não pode. Você pode dizer para as pessoas, tem link aqui embaixo na descrição, eu estou recomendando um produto, tem a minha outra rede social, e sim, é permitido que você recomende as suas redes sociais. Inclusive, tem até um lugar específico para isso, que é bem melhor do que simplesmente ficar falando dentro dos seus vídeos. Mas você pode falar dentro dos seus vídeos, por exemplo, me siga no Instagram. Eu tenho um perfil no Instagram também, se você quiser me seguir por lá. Tanto é permitido que você coloque links de outras redes sociais, que o YouTube transforma esses links. Nesse meu vídeo, eu coloquei o meu link do meu Instagram, logo aqui na descrição, e se a gente abrir o vídeo, você vai ver lá na descrição, que o YouTube transformou, colocando até a logo do Instagram, transformou aquele link longo, em apenas o arroba, da minha referência lá, na rede social concorrente. Não tem problema, e eu poderia ter feito uma chamada para ação, nesse vídeo, dizendo para as pessoas, tem o link aqui embaixo para a minha rede social, o Instagram. O YouTube faz a mesma coisa, encurtando os links para os seus próprios vídeos, e também para o perfil principal de outros canais. Dá para você citar o arroba de outros canais, aqui na descrição, o que é excelente, tome cuidado quando for citar arrobas de outras redes sociais, para você não colocar o arroba de um canal no YouTube, achando que está indicando o arroba de outra rede social. Usa sempre o link completo, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu coloquei o link completo do meu Instagram, e deixa para o YouTube fazer a conversão. Agora, o outro lugar, e é um dos melhores para você fazer referências a links, está na bio. Quando a gente clica em personalização, na página principal do nosso YouTube Studio, depois nós vamos clicar em informações básicas, vamos rolar a tela, e aí tem um espaço só para adicionar links, e você pode adicionar aqui até 14 links, referenciando coisas externas ao YouTube. Eu mesmo coloco aqui de produtos afiliados, do meu programa afiliado no site da Amazon, e você pode fazer referências a outras redes sociais, como por exemplo, Instagram. E vou colocar aqui o meu Instagram, para aparecer lá na minha bio. Eu clico em publicar, e quando as pessoas entram na bio do meu canal, eu vou abrir o meu canal principal, depois nós vamos clicar aqui na aba sobre. Veja que está todos os links aqui. Se a pessoa clicar, ela vai rolar a tela, e tem Instagram. Veja que o próprio YouTube também coloca o link da outra rede social, ou dos sites que tem referência. Não tem problema, e você pode dizer para o seu espectador, para o público que está assistindo o seu vídeo, para clicar nos links que estão na bio do seu canal. Ainda sobre links, é importante a gente dar uma olhada nas regras do que é proibido, e entender o que você não pode divulgar ali dentro do seu canal. Não poste links nos seus vídeos, que enviam os usuários, para conteúdo que viola as diretrizes da comunidade. Ou seja, o seu conteúdo, os vídeos que você publica no seu canal, precisam seguir as regras do YouTube. E todas as referências que você faz externas ao YouTube, também precisam ser direcionados para sites e links, que seguem essas mesmas diretrizes. Então pense sempre que o que é proibido ser feito dentro do YouTube, também é proibido que você referencie ou leve as pessoas para fora do YouTube, encontrarem conteúdos que seriam proibidos dentro do YouTube. A equipe da página de ajuda do YouTube até exagera um pouco em coisas, para a gente poder entender, e fica muita gente achando que só isso aqui é proibido. Mas veja, existem outras políticas, por exemplo, de spam e práticas enganosas, que também é proibido. É proibido você fazer spam dentro dos seus vídeos, dos links que você utiliza, usar encurtadores de links, que levam as pessoas para uma página de publicidade, antes delas chegarem até a página principal que você prometeu. Quando você usar encurtadores de links, leve a pessoa diretamente para a página que você disse que levaria. Por exemplo, se eu faço alguma referência a algum produto ou serviço aqui do site da Amazon, e digo para as pessoas, você pode comprar esse mesmo microfone, o link está aqui embaixo na descrição. Quando a pessoa clicar nesse link, ela tem que ser levada diretamente para a página que eu disse que ela seria levada. Você não pode usar páginas intermediárias, ou aqueles encurtadores, em que você ganha dinheiro com o clique das pessoas. Você não pode usar encurtadores, que levam as pessoas primeiro para uma página de publicidade, e depois para a página de destino que você ofereceu. Tome bastante cuidado, porque isso também viola as diretrizes do YouTube com relação a spam. E eu acho muito importante mostrar aqui o que pode acontecer com o seu canal. Em violações muito extremas, o YouTube pode encerrar o seu canal ou conta por violações recorrentes das diretrizes da comunidade, bem como por um único caso de abuso grave. Presta bem atenção, porque o YouTube vai te avisar. Ele está dizendo logo aqui em cima que o seu vídeo pode ser removido, ou o link pode ser removido, e você vai receber uma notificação por e-mail. Especialmente, se não for possível, confirmar a segurança do link. Ou seja, às vezes você até direciona o seu público para algum site aparentemente seguro, mas o link tem que ser realmente seguro. E aqui fica até uma dica extra importante na sua estratégia de divulgação de links para programas afiliados ou para vender algum produto ou serviço, mesmo que seja algo que você desenvolveu. Relacione estes links a sites que as pessoas já conhecem e têm certeza de que são sites seguros. Por exemplo, eu sempre recomendo para as pessoas comprarem produtos físicos a partir do site da Amazon. Lá no site da Amazon é bastante conhecido, muita gente sabe que é algo seguro, e a própria plataforma, o próprio site da Amazon, já garante uma certa segurança para as pessoas não encontrarem coisas que sejam proibidas ou que não deveriam ser vendidas. Então eu direcionar o meu público para o site da Amazon é um mínimo de segurança que eu já aplico e também passa uma sensação de segurança para o meu espectador e para o YouTube. Se você não tem muita certeza se o site é seguro ou não, nem divulgue, não corra esse tipo de risco, a não ser que você tenha certeza de que se trata de um site idôneo, seguro, que é uma boa referência e que as pessoas não vão ter problemas. Então o YouTube pode só te fazer uma notificação, ele pode só dizer para você, olha, você cometeu ali um erro, esse link foi retirado, ou o seu vídeo foi privado, tome cuidado, não viole essas diretrizes do YouTube. E essa violação, ela vai expirar em até 90 dias. Você ainda pode até fazer um treinamento do próprio YouTube para que essa violação de diretrizes do YouTube seja tirada do seu painel do YouTube de forma mais rápida. Mas, se você cometer até 3 violações de diretrizes da comunidade, você pode perder o seu canal e até perder a sua conta se não for nada grave. Porque se for alguma coisa muito grave, um abuso muito grave, o YouTube pode ir lá e encerrar a sua conta e o seu canal. Outras duas sugestões bem práticas que você pode aplicar como estratégia de direcionamento do seu público para links e referências que sejam importantes, principalmente sobre monetização, para você poder ganhar dinheiro com os seus vídeos, recomendando coisas para o seu público, é criar vídeos dedicados àqueles produtos ou serviços. Você pode gravar esses vídeos e colocar eles até como não listados. Dependendo da situação, se você não quiser que aquele vídeo fique no ar público para qualquer pessoa, você pode criar vídeos não listados, exclusivos, só para fazer referências a links. Isso também é uma boa estratégia. Ou deixa esse vídeo público, não tem problema nenhum. Você vai lá e faz um review de algum produto ou explica de forma mais detalhada sobre essa referência que você está dizendo. E aí, toda vez que você precisar recomendar esse produto, você direciona as pessoas para o vídeo que tem o link. Isso vai aumentar a retenção dos seus espectadores dentro do seu canal. Você não tira as pessoas imediatamente do YouTube, fazendo com que as pessoas assistam mais vídeos do seu canal. E só a partir desse segundo vídeo é que elas vão clicar no link que você está referenciando. Também pode usar essa mesma estratégia com a aba comunidade, postando na aba comunidade coisas mais detalhadas sobre esses links e referências, colocando imagens e até GIFs animados para que o seu público se sinta mais incentivado a clicar e comprar pela sua recomendação. Resumindo, não é proibido colocar links na descrição, nos comentários, ou comentário fixado, nem mesmo na bio do seu canal, ou nas postagens da aba comunidade. O único lugar que não tem como colocar links mesmo são nos shorts. Infelizmente, o YouTube encerrou essa possibilidade de colocar links na descrição e nos comentários, qualquer comentário de shorts. O único lugar de colocar links nos shorts são dos vídeos relacionados, eu já ensinei sobre isso, tem link aqui embaixo na descrição, ensinando este novo processo de links e referências de vídeos com os shorts. Fora isso, qualquer outro lugar você pode colocar links desde que sigam as diretrizes do YouTube, não sejam conteúdos enganosos ou não tenha o propósito de simplesmente retirar as pessoas massivamente do YouTube. Eu sei que muita gente vai perguntar, poxa, mas se eu faço uma chamada pra ação, dizendo pras pessoas, compra esse microfone ou compre algum infoproduto, qualquer chamada pra ação que você fizer pro seu público, dizendo pra eles, tem um link aqui embaixo na descrição, elas vão sair do YouTube, elas vão sair, mas não é o propósito do seu vídeo, o conteúdo do seu vídeo não pode ter o propósito de tirar as pessoas do YouTube. Esse é o problema. E tirar as pessoas massivamente. Dificilmente você vai criar algum conteúdo em que as pessoas vão clicar massivamente pra sair do YouTube. Pode ficar tranquilo com relação a isso. E como eu falei bastante sobre o uso de links pra você ganhar dinheiro com os seus vídeos, eu tenho uma estratégia completa que vai te ajudar a ganhar dinheiro com o seu canal no YouTube, ainda esse ano, usando links de programas afiliados. Basta você seguir esse passo a passo completo que tá nesse vídeo aqui. Eu recomendo muito que você assista e aprenda como ganhar dinheiro com links dentro do seu canal no YouTube. Eu espero você neste vídeo. Até a próxima.